Comando Geral Polícia Nacional Timor-Leste relata a situação geral e a território nacional lá o Hacmatec no controlado durante a celebração Semana Santa no Páscoa. Porta-voz, PNTL e Superintendente Polícia Antônio da Luz confirma. Mas que acontece caso que Iqbalum me belafou impacto no processo de celebração Missa Semana Santa no Páscoa e a território nacional? Superintendente Polícia Antônio da Luz já afirma. Moloque dama para a festa Páscoa. Comando Geral PNTL orienta para o Comando Município Sira. Coloca no destaque membro Sira e a Igreja. Capela no Fatim Sira de Bé Celebra Missa Bá. Se o Hacmatec compreende o Hacmatec, o Hacmatec, o Hacmatec, a regra, cumpre a ordem carrega, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem consciência, mas tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Comandante Penitelli, Município Liqueçá, Superintendente Polícia, Paulino Carmo Pereira, confirma. Durante a celebra Missa Páscoa em Município Liqueçá, lá o controlado, não há perturbação em Município Liqueçá, lá o controlado, não há perturbação em Município Liqueçá, não há perturbação em Município Liqueçá. Antes de comando-geral Penitelli, a Sayona Diretiva e da comando-município Sanul Recintolo no comando-unidade Sira, onde garante a segurança durante o período de celebração Missa Semana Santa e a Território Nacional. Juvenal da Silva, Bahia Ratateli.